Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão olho pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Sabe por que é que eu tô tranquilão? Com esse seu óculos menor você enxerga em outra dimensão Sabe por que é que você chacota? Você é outra dimensão então enxerga tua derrota É isso que você tem que enxergar, amigão Por isso que te mato na improvisação Sabe por que você não vai intimidar? Por isso que na rima com certeza sabe que eu vou te matar Não há dias que você puxa até perder a chia Meu mano, você sabe que eu uso minha sabedoria Sabe por que meu verso, que se atuz Você só não tem filho humano porque o Cu no reproduz Mistura! 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 Acensa! Se liga só, fica fedendo a lente, Jedi, hoje eu sou o Darth Vader, tipo assim não sei quem vai compreender que está o O, com essa nariz você cheirou pó, você tá com uma argola no nariz, só que ao invés de pôr eu sei que tu cheirou seu pote jus, entende? Pode me encarar olho no olho, achei 37 espécies de piolho, é tipo a Zulomano, posso renasciar, eu rimo para qualquer um dos peidões vagabundo, eu rimo para qualquer um do pote, para todo mundo, é tipo assim que o pote, Jedi é vacilão, depois de hoje tu não sai mais de dentro do teu caixão, tipo assim que o pote eu faço uma erupção, porque meu hip hop sempre foi uma explosão, Tipo assim, puta que pariu, banho a Miami Heat, a enterrada no Pink Shaquemiru o Salah o Salah a a o o o o o Aí, aí Jedi, aí Jedi Aí, aí, aí Fija que eu falei de basquete, hoje eu mando um crossover Começou o jogo e pra puxar alguém me ouve Tipo assim, tu vai virar meu freguês Só tipo, se brincar agora, eu mando uma bola de três É tipo assim, vou ensinar do beat Eu já sou o Tanner, cumpadi, tu é o Carrema City Não sei quem entendeu, eu ganhei, fui pra final Se liga, maluca, que você mandou mal É tipo assim, tu quer ser o New Wayne Só que eu já sou hoje, vem cá, e tu tá mais pra Lebron James É tipo assim, me dá no frente e acorda Jedi, tu nunca vai ser Michael Jordan Porque você é fraco na rima e no basquete Se liga, mano, que aqui, ninguém se mete Se liga, que eu não faço este fruto Quem tá enterrar logo eu, te dou um pouco Você vai pro chão, você vai pra lona Porque Jedi é vacilão e aqui, sempre abandona Pra mim é Game Over, meu lá Tô incendi, meu lá, porra História, 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 história Você fala que Jedi é quem me ouve, eu causo seu fim Pra Jedi é quem me ouve, eu pra você é treguinho Tá vendo? Como é que eu chego aqui e sempre passo Menor, você sabe que eu chego e se embaraço Não adianta você me encarar Não, mano, você sabe que na rima aqui eu vou ter que matar Sabe por que é que você se esquece Agora eu te pergunto, você é emissão, você entra no meu basquete O que você bolou aqui é só de jogo Aí, cê sabe que seu peço tem escoto Você não respondeu, ainda falou nada com nada Eu não te vi, mas não tô com o papo improvisado Sabe por que é amigo, sabe aqui Por isso que eu chego e faço vez aqui só pra evoluir Sabe por que é neguinho, sabe, eu vou ter que dizer O foco é muito rápido, sabe, eu vou se envolver Sabe por que é neguinho, sabe, eu chego improvisando Você é meu feio, mano, que os cara me tá vendo Não tô mais entendendo, eu chego improvisando Você é meu feio, mano, que os cara me tá vendo Sabe por que é neguinho, sabe, na improvisada Por isso que eu chego, mano, não tem decorada Aí, cê sabe que eu te mato aqui no frio Meu mano, cê sabe que eu vou morrer Aí, o papo é atraso, esse aqui é meu de arendo Aí, cê sabe que esse aqui é o eco groto Sabe por que é neguinho, eu te mato aqui no frio Isso é mais feio que eu mandar freestyle e começar a rir Caralho, realmente Rapazinho, semifinal Na final já Final? Final já Eu fui dar um pulo ali e quando eu voltei eu vim Oi? Então essa é a final da batalha do Tonk MC Chan e MC Jedi Eu quero o barulho para quem gostou mais da rima do MC Joooooo Barulho, quem na final preferiu a rima do MC Jedi Uou Barulho, quem na final preferiu a rima do MC